Você não precisa ficar andando de lá pra cá, de cá pra lá, você precisa vir pro lugar certo, quer trocar de carro, fazer um grande negócio, então vem pra Nissan Barigui Semi Novos, é a nova loja da cidade, aqui tem as melhores ofertas, Eduardo, bom dia! É isso aí, Fábio, a mais nova loja da cidade, vem pra cá e as melhores ofertas também estão aqui, então corra, não perca tempo indo em qualquer lugar, corra direto aqui pra Nissan Barigui Semi Novos, que eu vou fazer o melhor negócio da sua vida, vem pra cá, hein! Olha só a primeira oferta da Nissan Barigui Semi Novos, eu tenho pra você, esta Ford EcoSport Titanium, é uma 2.0, o câmbio automático tá impecável, o ano é 2015, bem calçada de pneus, quer ir para a sua garagem, preço da Nissan Barigui Semi Novos, apenas 57.900, eu disse, só 57.900, agora olha só este Fluence, Renault Fluence Privilege, é um 2.0, o ano é 2016, tá impecável, por 66.900, eu disse! Apenas 66.900, agora olha só este Gol, é um Gol Comfort Line 1.0, este é completo, o ano é 2015, oferta da Nissan Barigui Semi Novos, por apenas 33.900, eu disse, só 33.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e ligue agora, entre em contato agora, neste momento, neste domingo, com a equipe de vendas da Nissan Barigui Semi Novos, a nova loja da cidade, mais uma super oferta, Figate Palio Attractive, este é 1.0, é 2016, custo-benefício, é economia no seu bolso, por 33.900, apenas 33.900, agora olha que coisa linda, este Gol MSI, é um Trendline 1.6, este é um zero quilômetro 2017, por 39.900, apenas 39.900, mais uma oferta da Nissan Barigui Semi Novos, nós preparamos para você, este Nissan Marte, é um SV 1.6, este é 2017, tá maravilhoso, bem calçado de pneus, cheirinho de novo, por 42.900, apenas 42.900, agora para fechar as ofertas da Nissan Barigui Semi Novos, a nova loja da cidade, nós preparamos para você, este Citroën C3 é 1.5, este é um exclusivo, o ano é 2016, por 46.900, apenas 46.900, negócio bom, é aqui, na Nissan Barigui Semi Novos, Eduardo. É aqui mesmo, então corra para cá, que além destas ofertas incríveis, eu vou preparar um presente especial para você, vem para cá, vamos fechar, esta semana o negócio vai sair daqui com um brinde ótimo, vem para cá e não perca esta oportunidade. Vem para a Nissan Barigui Semi Novos, afinal de contas, é a semana do Fecha Metas, da Nissan Barigui Semi Novos, onde tem ofertas incríveis, esperando por você. Tchau. Tchau.